Amigos do Manto Juventino, infelizmente o Juventus não conseguiu acesso para a Série A1 nessa temporada e já vão se passar 15 anos da última vez que o Juventus esteve na Série A1, foi em 2008. Então hoje vamos recordar os jogadores que fizeram parte daquela campanha de 2008, que foi a última vez que o Juventus esteve na elite do futebol paulista, e vamos ver o que aconteceu com esses jogadores depois. Vamos lá! O goleiro Marcelo foi ídolo do Juventus na primeira década do século XXI. Ele atuou no Clube da Moca em mais de 100 partidas por 3 passagens entre 2004 e 2011. Formado nas categorias de base do Palmeiras, numa turma que tinha nada menos que o Veloso, Marcos e o Sérgio, o Marcelo teve como último clube o Arapongas do Paraná em 2012. Atualmente ele reside nos Estados Unidos. Na lateral direita, o Juventus era servido por Valdir, outro jogador bem rodado daquele time, passou pelo Santos, Santo André, Gama, Inter, Portuguesa Santista, entre outros clubes. Depois do Juventus, atuou pelo Brasil de Pelotas, Cianorte, Guarani, Arapongas, Chapecoense e outros times do interior do Paraná. Seu último clube foi o J. Malusselli em 2014. Experiente zagueiro, com longa passagem pelo Santo André, onde foi campeão da Copa do Brasil, o baiano Dedimar veio do próprio Ramalhão para reforçar a zaga juventina no Paulistão de 2008. Além de defender, se saiu bem no ataque, marcando quatro gols na campanha. Depois de atuar no Juventus, passou pelo Americana, Paraná Clube, Cataluvence e Red Bull Brasil, novamente pelo Santo André, e encerrou a carreira no Concórdia em 2011. Atualmente ele trabalha na base do Vitória. O zagueiro Levi jogou por cinco temporadas no Juventus, entre 2005 e 2009, e depois em 2011. Também atuou pelo São Bento, Patrocinense, Esportiva, Guaxupé, Nacional Oberaba, Araxá, Formiga e Interporto. Em 2016, esse foi seu último clube. Na lateral esquerda, o Juventus tinha João Paulo, outro remanescente do elenco campeão da Série A2 em 2005. Ele atuou pelo Moleque Travesso até 2008. Foi o herói da final da Copa Paulista ao marcar o gol nos acréscimos do segundo tempo, o gol do título da Copa Paulista em 2007. Depois da sua consagração no Juventus, rodou por outros clubes, dentre os quais Guarani, Bragantino, Red Bull Brasil, Volta Redonda, Capivariano, Ituano, Água Santa e Sertãozinho, que foi o seu último clube em 2017. Revelado no Paraná Clube, o volante Fernando Miguel veio do Goiás para atuar no Juventus. Depois ele jogou no Goiás novamente, jogou no Ipatinga, Veranópolis, Paulista, de Jundiaí, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético de Sorocaba. Depois de pendurar chuteiras, exerceu as funções de auxiliar, técnico interino e gestor lá no Paraná Clube. O meia, a Ender Naves, iniciou a sua carreira no Ituano e atuou no Juventus entre 2006 e 2007. Após uma passagem aqui no Gama, voltou ao Juventus em 2008. Depois, vestiu as camisas do Paraná Clube, Mojimirim, Atlético de Sorocaba e Veranópolis. Em 2011, partiu para o Oriente com passagens por diversos clubes de Hong Kong, cujos nomes eu não me atrevo a tentar pronunciar aqui. Além de atleta, Naves também tem escolinha de futebol lá em Hong Kong. Veterano atleta que iniciou a sua carreira no São José com longa passagem no futebol japonês, Marcos Vinícius chegou ao Juventus, onde marcou 4 gols ao longo da campanha de 2008. Depois ele jogou no Caxias e voltou ao São José, onde cerrou a carreira em 2009. Ele chegou a ter uma curta passagem lá como técnico em 2016. Cadu defendeu o Moleque Travenso nos anos de 2007 e 2008. A sua formação de base foi no Santos, time que o revelou. Depois de passar no Juventus, defendeu o Santa Cruz, Ceará, Criciúma, Atlético de Sorocaba, Botafogo de Ribeirão e Inter de Santa Maria. O Cadu parou de jogar em 2011. O atacante Lima veio emprestado do Jota Malusselli, do Paraná. Ele também jogou no Santos e no Havaí, antes de se transferir para os Belenenses, seu primeiro clube em Portugal. Lá em Portugal, ele teve várias temporadas de destaque pelo Braga e pelo Benfica. Seu último clube foi o Awale dos Emirados Árabes. Formado na base do Vitória da Bahia, Alain Delon veio ao Juventus após curtas passagens pelo Esporte e pelo Vasco da Gama e uma boa passagem pelo Brasiliense. Ele atuou por muitos times, principalmente no Distrito Federal, como Gama, Taguatinga e Samambaia. Enseuou a carreira dele em 2018, no Ceilândia, também no Distrito Federal. Também formado na base do Vitória, atuou pelo PSV, Fluminense, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Flamengo, Brasiliense e Goiás. Mas certamente sua carreira ficou marcada por sua passagem por um time da capital paulista, o Corinthians. Tá bom, por dois times da capital paulista. O Juventus também. Van Peta atuou no Juventus no Paulistão e na Copa do Brasil em 2008. Depois ele fez algumas atuações pelo Grêmio Osasco e posteriormente se tornou gestor desse clube. Atualmente ele é comentarista esportivo. De toda essa lista, esse nome agora é o mais badalado da atualidade. Um dos técnicos do futebol mais populares do momento, Fernando Diniz começou a sua carreira esportiva no Juventus. Atuou pelo Guarani, Palmeiras, Corinthians, Paraná Clube, Fluminense, Flamengo, Juventude, Paulista de Jundiaí e Santo André. Em 2008 ele voltou ao Juventus para encerrar sua carreira. Mas depois ainda teve uma curtíssima passagem pelo Gama que ele pessoalmente nem considera como o encerramento do seu ciclo. Para ele, a carreira dele acabou mesmo no Juventus. Como treinador, foi campeão da Série A3 da Copa Paulista pelo Votorati. Também foi campeão da Copa Paulista pelo Paulista de Jundiaí. Ele quase chegou a ser técnico no Juventus, mas isso não se concretizou. Atualmente, no Fluminense, levantou a Taça Guanabara de 2023 e busca o título do Campeonato Carioca agora. Bom pessoal, esses foram só alguns dos jogadores. Tem mais, teve outros jogadores também que fizeram parte da campanha do Juventus em 2008. Nós podemos mostrar em algum vídeo mais para frente. E na semana que vem, a gente vai continuar nesse assunto sobre os últimos 15 anos em que o Juventus esteve fora da Série A1. O Juventus participou de campeonatos da Série A2, da Série A3. Mas teve dificuldades, teve muitas lutas e teve grandes momentos também. Vamos recordar os últimos 15 anos e vamos lembrar quais foram essas dificuldades, os grandes momentos dessa época. Uma época difícil, mas uma época em que o Juventus conseguiu sobreviver, conseguiu engariar uma torcida forte. Essa torcida é que luta, que torce para que o Juventus volte à Série A1. Semana que vem, então, você tem um compromisso marcado aqui com o Manto Juventino. Nós vamos contar a história dos últimos 15 anos do Juventus fora da Série A1. Um grande abraço para você. Tchau! Tchau!